Quando chega o tempo do Senhor cumprir com a promessa que Ele havia feito a Sara e a Abraão, Deus envia um anjo para comunicar que o tempo havia chegado e que iria acontecer. Hoje, Deus me trouxe aqui para te dizer, o tempo é chegado e vai acontecer. Estou eu liberando, diz o Senhor para a tua vida hoje. Chegou o tempo e você vai viver a promessa. Vou eu cumprir, vou eu realizar em tua vida aquilo que eu prometi. E é porque chegou o tempo. Embora você já esteja cansado, embora você já esteja afarigado, embora você pense que não tem mais estruturas para viver o milagre, vou eu fazer. Tirarei todo o impedimento do caminho para que aconteça. Tirarei todo o impedimento do caminho para que se realize. Sara pensava que não tinha mais estrutura para viver o milagre. Mas dentro daquela situação, Deus surpreende Sara. Deus manda dizer para ti, não olha para as circunstâncias. Porque é chegado o tempo e quando o tempo chega, o próprio Deus se responsabiliza para te dar estrutura, para que seja realizado o que Ele prometeu. Todos os detalhes serão cuidados pelo Senhor. De hoje em diante, é tempo de realização. Somente espera, porque vai acontecer. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Eu vou viver a promessa. Eu vou viver a promessa. Deus te abençoe.